Caralho, os pau no cu falou que eu tava com o pente vazio Logo eu, Thiago Silvestre, com o pente cheio de lançamento Cheiro de lançado bom, tu tá na gaió Cheiro de maconha boa, tu tá na gaió Várias piranhas jogando, tu tá na gaió Os amigos faturando, tu tá na gaió Vem sentando na piropa Vem, tá na gaió Vem, tá na gaió Sentando, sentando na piropa Vem, tá na gaió Vem, tá na gaió Cheiro de maconha boa, cheiro de maconha boa Cheiro de lançado bom, tu tá na gaió Cheiro de maconha boa, tu tá na gaió Várias piranhas jogando, tu tá na gaió Os amigos faturando, tu tá na gaió Vem, vem sentando na piropa Ei, tá na gaió Ei, tá na gaió De todo, de todo na piropa Ei, tá na gaió Ei, tá na gaió Tá na tia, tá na gaió Tá na gaió Tu vai descer na bucetinha E não para não na binha Tu vai descer na bucetinha E não para não na binha Antes de sair deixei o ar gelando Pra nós ficar meca depois do rolê Muito tempo que eu já venho imaginando Quando ia, chega o dia até eu te ver É tão bom saber que hoje tem baile Só vai dar nós dois, só vai dar nós dois Você de lá, máfia e o trajadinho de Nike Só pra inveja de nós dois, de nós dois A garrafa de xandão Trembala o Thiago Silvestre, pô Os alemão penda, penda pra caralho, pô Eu tô gostando, gostando, gostando A garrafa de xandão E você sarrano, sarrano, sarrano Vai descendo até o chão Que eu tô gostando, gostando, gostando A garrafa de xandão E você sarrano, sarrano, sarrano Vai descendo até o chão Que eu tô gostando, gostando, gostando A garrafa de xandão E você sarrano, sarrano, sarrano Vai descendo até o chão Que eu tô gostando, gostando, gostando Antes de sair, deixei eu agelando Pra não ficar me aqui depois do rolê Muito tempo que eu já vim imaginando Quando ia chegar o dia até eu te ver É tão bom saber que hoje tem baile Só vai dar nós dois, só vai dar nós dois Você de lá, máfia, outra jardim de Nike Só pra inveja de nós dois, de nós dois A garrafa de xandão E você sarrano, sarrano, sarrano Vai descendo até o chão Que eu tô gostando, gostando, gostando A garrafa de xandão E você sarrano, sarrano, sarrano Vai descendo até o chão Que eu tô gostando, gostando, gostando A garrafa de xandão E você sarrano, sarrano, sarrano Vai descendo até o chão Que eu tô gostando, gostando, gostando A garrafa de xandão E você sarrano, sarrano, sarrano Vai descendo até o chão Que eu tô gostando, gostando, gostando Finalidade, ela ficou em casa Mas me falaram que a pé é o bicho E eu brotei só pra ver a safada Fazendo isso Com você, com você, com você Ela arrasta na quadrão Ela arrasta Aqui na, aqui na, aqui na Ela arrasta na quadrão Ela arrasta Com você, ela arrasta na quadrão Sá vai, vai, vai Raca você tá no chão bro vibration O spar do martyr falou que eu tava com o peito vazio Logo eu, Thiago Silvestre, com pente cheio de lançamento Cubo G, Cubo G, Cubo G, Cubo G, Cubo G, Cubo G Ela rasta, na quadra, ela rasta Aqui na, aqui na, aqui na tela Ela rasta, na quadra, ela rasta Cubo G, ela rasta, na quadra Rasta, buceta, buceta, buceta no chão Buceta, buceta, buceta Buceta, buceta O fininho te pega cheio de tesão, mulher se prepara, ela vê o Salomão O poder te arregaça, te mete a vara, o Dudu revoltado gozou na sua cara Ô caralho vai, o mano pediu bala, vem cheio de malícia Quando tu foi ver ele, com meu teu amigo bagulho Fluiu, tu pagou um boquete, mamou o fiel e deu pro mano pack E aí mano Juca, o Juca te pegou, começou a socar Comeu tua buceta, juntou com o NK Aí mulher, é assim ó, já que tu quer dar, nó vai te dar moral Se der pra um, vai ter que dar pra geral Piranha aqui na penha, ganha moral Vai, se der pra um, vai ter que dar pra geral Um botou no cu, o outro na buceta Mamava dois peru, que a mão tocava a punheta Olha a mercenária, o que te aconteceu? Tentou dar um copo, todo mundo te comeu Um botou no cu, o outro na buceta Amava dois peru, que a mão tocava a punheta Olha a mercenária, o que te aconteceu? Tentou dar um copo, todo mundo te comeu O fininho te pega, cheio de tesão Mulher se prepara, ela vê o Salomão O poder te arregaça, te mete a vara O Dudu revoltado, gozou na sua cara Ô caralho, vai! O mano pediu bala, vem cheio de malícia Quando outro foi vê-lo e comeu teu amigo O bagulho fluiu, tu pagou um boquete Mamou o fiel e deu pro mano pack E aí mano Juca, o Juca te pegou, começou a socar Comeu tua buceta junto com o NK Aí mulher, é assim ó Já que tu quer dar, nó vai te dar moral Se der pra um, vai ter que dar pra geral Piranha aqui na penha, ganha moral Vai, se der pra um, vai ter que dar pra geral Um botou no cu, o outro na buceta Amava dois peru, que a mão tocava a punheta Olha a mercenária, o que te aconteceu? Tentou dar, um botou, todo mundo te comeu Um botou no cu, o outro na buceta Amava dois peru, que a mão tocava a punheta Olha a mercenária, o que te aconteceu? Tentou dar, um botou, todo mundo te comeu É muito crime Que os criaque da penha de fogueta em Bangkok Que os criaque da penha de fogueta em Bangkok Eu vou achar que é gostosa Neste o meu piru marola Que a tocha tá sentando, tocha tá sentando Que a tocha tá sentando Fundo de aberto E o fumo do imã Abraçada, né? Na cena do tal boy Que os criaque da penha de fogueta em Bangkok E os criaque da penha de fogueta em Bangkok E os criaque da penha de fogueta em Bangkok Eu vou achar que eu já faço a visão Que o gente de beijinho tá rolando lá Eu vou achar que eu já faço a visão Que o gente de beijinho tá rolando lá Vai, 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 vai pra onde, vai, 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 vai Vai pra onde aí, a pateta de tuque Que a massagem trailanteza com a língua não se discute Tá embrasada, né? A cena tu dá o bote Que os criaque da peyate e fogueta em Bacó Que os criaque da peyate e fogueta em Bacó Que a tocha tá sentado Eu fumando uma pãe E eu fumando uma pãe Tá embrasada, né? A cena tu dá o bote Que os criaque da peyate e fogueta em Bacó Que os criaque da peyate e fogueta em Bacó Que os criaque da peyate e fogueta em Bacó Tempora trilha já passa a서 a visão Que hoje é dindig infreje pra rolar talão Tempo da trilha já passa a visão Que hoje é dindig infreje pra rolar talão Vai, 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 vai Pra onde, vai pra onde, anja? É, minha pateta de tuque Tchau, tchau, tchau Olha só menina, olha só menina, WM vai te comer, não tem essa aqui, tu é novinha Olha só menina, olha só menina, WM vai te comer, não tem essa aqui, tu é novinha É por isso que sofre, é por isso que sofre, as novinha aqui da pena, onda do fode É por isso que sofre, as novinha aqui da pena, onda do fode Cuidado comigo que eu sou um perigo, te pego do jeito e boto pra ralar Só bota a dona, você tá safada, e com certeza você vai gamar E olha, me puxa, me arranha, me chupa, que vou pensar no teu caso Se eu arranco ou não, novinha, o teu cabaço Se eu arranco ou não, novinha, o teu cabaço As novinha aqui da pena, tão sensacional, vão fazendo anal pra roubar na ajuda atual Prende o pau na chota e goza no seu pau Prende o pau na chota e goza no seu pau Na onda da bala, fode, fode na moral Na onda da bala, fode, fode na moral Oh, desse jeito tá foda Causada no Youtube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrando Aí, tudo por causa dele Tiago Silvestre Ô piranhão Olha só menina Olha só menina WN vai te comer, não tem essa que tá novinha É por isso que sofre, é por isso que sofre As novinha aqui da pena, um dado, fode, fode É por isso que sofre, é por isso que sofre As novinha aqui da pena, um dado, fode, 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 fode Cuidado comigo que eu sou o perigo Te pego de jeito e volto pra ralar Só botar dono a buceta safada Igual sodeza você vai camar E olha, me puxa, me arranha, me chupa Eu vou pensar no teu caso, se eu arranco ou não, novinha, o teu cabaço Se eu arranco ou não, novinha, o teu cabaço As novinha aqui da canha, tão sensacional Vão fazer nanau pra roubar macho da tua Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Na onda da bala, fode, fode na moral Na onda da bala, fode, fode na moral Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Prende o pó na xota e goza no seu pau Parar do lado dela se sente até oprimida, ela é brava demais Mano tu tem que ver, ela parece um iPhone, perto de um motor G Maior aparelhão, maior aparelhão Peito grande, bunda grande, perna grossa e bucetão Peito grande, bunda grande, perna grossa e bucetão Maior aparelhão, maior aparelhão Peito grande, bruda, grande, perna, grossa e bocetão Maior aparelhão, maior aparelhão Peito grande, bruda, grande, perna, grossa e bocetão Maior aparelhão, maior aparelhão Peito grande, bruda, grande, perna, grossa e bocetão No baile ela quebra tudo, faz agachamento e quica Quem para do lado dela se sente até oprimida Ela é brava demais, mano tu tem que ver Ela parece um iPhone perto de um motogê Maior aparelhão, maior aparelhão Peito grande, bunda grande, perna grossa e bucetão Maior aparelhão, maior aparelhão Peito grande, bunda grande, perna grossa e bucetão Maior aparelhão, maior aparelhão Peito grande, bunda grande, perna grossa e bucetão Bucetão, 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 bucetão Maior aparelhão, maior aparelhão Feito grande, bunda grande, perna grossa e docetão Maior aparelhão, maior aparelhão Feito grande, bunda grande, perna grossa e docetão Ai, ai, xarequinha, ai, ai, aqui tá bom Tchau